Ui, 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 ai, 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 acabei de chegar galera, fui ali comprar o nosso almoço de sábado, pra você que é novo, tia, 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 toda hora, tia, tia, pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Taylor, né, olha eu aqui de novo, e hoje galera, fui ali comprar o nosso almoço, né, minha irmã vai provar a sopa da pedra, o que? O que tu quer? O que tu quer? Fica empolgado, fica empolgado, olha a tela, não, não, isso aí vale quanto tem aqui, minha irmã tá convertendo tudo galera, tipo, ele quer dinheiro, ele quer dinheiro, ela tá noiva, tu pagou quanto no chip ontem? Então, eu comprei um chip pra ela ontem, né, 12,90, e ela já convertendo, 12,90, quase 100 reais um chip, ela convertendo, eita cara, mas não pode converter né galera, porque ela vai ganhar em euro, ela vai fazer tudo em euro, então não pode ficar convertendo, no começo é assim, é normal ficar convertendo, olha o tamanhozinho da nota de 5 euros, ela estranhou o tamanho da nota de 5 euros, é bonitinha, agora essa daqui de 50, nota feia, Olha a diferença, coloca, olha a diferença, 50 euros por 5, ó, olha a diferença, tipo, é muita diferença né galera, coloca aí, olha aí, ó, é, a de 5 euros é bem pequenininha, mas enfim, no começo ela tá convertendo tudo, mas não pode ser assim, porque ela vai ganhar em euro, ela vai fazer tudo em euro, né, mas hoje o nosso almoço vai ser, é, sopa da pedra, né, Foi ali comprar a sopa da pedra, cada pote desse é 4 euros, mas é uma sopa que, eita sombrais, é uma sopa que dura até pro jantar né galera, dependendo da fome, eu não tô com muita fome, e olha que eu nem tomei café da manhã, você tá com fome? Tô, e ela tomou café da manhã, comeu um pãozão, 2 reais? 2 reais é meu, então 2 reais é maior que a nota de... Sério? É, vamos ver, vamos ver a diferença de 2 reais, né, pra nota de 5, nossa, cheio da grana ela, ó, ó, cheio da grana, vamos ver, 5 euros e 2 reais? Quase, quase, 2 reais é maior um pouquinho, e a 2 reais é maior, olha que a nota de 5 euros, mas é isso aí galera, vamos almoçar, vou preparar a mesa aqui, Minha irmã vai provar a sopa da pedra, que é uma sopa, eu acho que é tradicional de portuguesa né, é, sopa da pedra se chama, é uma sopa portuguesa, então minha irmã vai provar a sopa portuguesa hoje, e para de converter tá, para de converter... É porque eu tô gastando, dói gente, dói gastar? É, mal chegou e já teve que gastar galera, é normal, se vocês virem pra Portugal, é normal vocês gastarem muito dinheiro no início, mas não com bobagem, e sim com necessidade, tipo chip, ela vai precisar, é, comida, tem que gastar, obviamente, e tem sempre alguma coisinha que gastar a mais né, Não, já acabou esse aí, então vamos lá, vou fazer ela provar essa sopa da pedra, vou preparar a mesa, olha só galera, a Amanda tá fazendo a comida dela aí ó, banana, ovo, vai fazer o almoço dela, porque como ela tá fazendo os negócios lá de regime e tal, e a nossa sopa está aqui né, vai comer eu, a Tata e o Telo, É, então vamos comer né, vamos comer, vou preparar as coisas aqui bem bonitinha, Tata tá falando ali com os parentes, e olha, a Amanda tá fazendo o almoço dela, e a Amanda comprou um ebook né galera, um ebook de emagrecimento, lá tem dicas de alimentações, exercícios, tem várias videoaulas, E olha, tá dando resultado mesmo, e esse resultado é muito bacana, olha só, eu vou fazer uma coisa que eu creio que vocês nunca viram, Banana com ovo e... é, é, é uma alimentação assim, é ovo e banana, você acredita? Só que daí eu acho que ela vai fritar, fazer um omelete, não sei, não sei como é que é a alimentação, também nem vou dar spoiler, Se vocês querem emagrecer, querem ter uma vida saudável, primeiro link aí debaixo na descrição, é o curso, é o ebook que a Amanda comprou, E está praticando, e em uma semana e meia ela já emagreceu 3,5kg, e olha que, é, uma vez por semana ela pode comer um hambúrguer, É, tem todas as regrinhas lá, bem bacana, só que a sopa da pedra a Amanda não pode comer, porque tem muita, muita gordura, Carne de porco, chourição, e pronto, feijão, então, ela não pode, se vocês querem participar desse ebook, Primeiro link aí debaixo na descrição, é pago galera, é pago, a Amanda pagou um valor simbólico, não é tão caro e vale a pena, ok? Primeiro link aí debaixo na descrição, é o ebook, tamo junto? Vamos lá comer, vamos preparar a mesa, E olha aí ó, omeletezinho da Amanda, banana, ovo né, canela, e vamos ali né, ó, a Tata, vamos ver, ó, ela vai provar a sopa, A sopa, cheiro bom né, sopa da pedra, mais famosa da batalha, é, senta direito na mesa, deixa eu abaixar o volume aqui pra você, Aê, vai lá, nessa sopa tem feijão, batata, carne de porco, chourição, é, linguiça, E aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que ela achou da sopa portuguesa, Tem um pouquinho do gosto da feijoada, é? Mas creio que sejam os mesmos temperos, por isso o gosto, mas é bom, Olha, pega esse negócio preto aí, esse aí é, ai caramba, como é que é o nome? Não, não, é, não, é outro nome, Ah, mas tem linguiça também, que é preto aí, feijão, batata, É, bem, bem, é bem temperada e tem vários ingredientes, prova aí depois pra nós ver, O do Taylor tá aqui, é um cambucinho pequenininho, ó, Ó, o tamanho menor que minha mão, eu vou esfriar aqui pra ele, O meu prato, eu exagerei, galera, porque eu ia derramar, aí eu acabei colocando tudo, E olha só, olha o que que tem aqui, ó, uma sopa imensa e tem um monte de ingredientes, Então vamos provar, a Amanda já já vai vir comer também, suco, tudo em dia, então vamos lá, A Tatá gostou, né? Provou? Mesmo bom? Mesmo bom, né? Agora eu vou dar comida pro Taylor, criança, né? Não para quieto, olha, tá aí, ó, esse aí é o almoço da Amanda, Enquanto eu nem mexi no meu, porque eu tô dando aqui pro Taylor, Ei, pode deixar aqui, eu dou, calma, calma, amor, Papai, Gutsch, depois você vai tomar Gutsch, tá? Depois, primeiro você vai comer pelo menos mais uma, Ele tá querendo o suco, mas eu não vou dar o suco pra ele não, vai, Toma, limpa a boca, limpa a boca, mastiga, isso, mastiga, bem bonitinho, Aí, ó, ele fica entertidando no desenho, eu vou socando comida pra dentro, Claro, tem que ser, a mãozinha dele vai lentamente no suco, mas... E aí, gostou da sopa? Gostei. A Tatá tá procurando um negócio pra me mostrar aí, galera, Ela não tá achando, tá? E pronto, né? A Tatá gostou da sopa, finalmente, alguém que gostou da sopa, além de nós. Ô, teve mais gente que gostou, né, mãe? Faltou um pouquinho de sal. Não lembro. É, faltou um pouquinho de sal, mas... Muito sal também não é bom. Tá vendo? Vamos dar mais uma colherada aqui, ó. Vai. Tá bom. O que foi? Vai, abre a boca. Ele viu que tá filmando. Vai, abre a boca. Ah. Vai, toma, limpa a boca. Tá. Vamos dar mais cindidinha pra ele ali. Depois eu vou comer o meu, eu nem tô com muita fome. Só coloquei isso aqui, mas na janta é só esquentar e já era. Não precisa tirar do pote e tal. É, galera. O dia já terminou. São exatamente... 11h29 da noite. 11h26, na verdade, porque eu olhei ao contrário. Pera aí, ó. Isso aqui é uma lanterna. Viu? Lanterna no relógio da hora, né? Então, são 11h30 quase da noite. Taylor dormiu, ó. Eu tive que ficar aqui com o Taylor até ele dormir. Ó. Tá vendo? E as meninas estão aqui fazendo cotação. E ó, o Simba tá aqui. Ó, o Simba tá aqui. Só o Simba, Lucas. Quem diria se fosse só o Simba. Olha aqui, ó. É todo mundo aqui na cama, olha aqui. Debaixo da coberta. Simba aqui, ó. E as meninas? Pera aí. Vamos aqui. Porque as meninas estão aqui. Trabalhando. Isso mesmo. Elas estão fazendo cotações. A Amanda tá ensinando aí. E esse chocolate aí? Esse aqui é o meu, esse aqui é o dela. Eu dei pra ela experimentar esse aqui. Ela perguntou quanto que é esse aqui é mais caro com Nutella. Eu falei, é. É o quanto? Eu falei, esse aqui quatro e ela não tem ela dois e pouco, né? Caramba, tudo isso. É, porque esse aqui é proteína, não sei o que, não sei o que. Aquele que você comeu, sabe? É proteína. E o seu é sem... Viu, né? O meu é sem açúcar e sem glúten. Sem açúcar e sem glúten. Então, a Amanda tá fazendo cotações pra vocês. Deixa eu esconder esse número. A Amanda tá fazendo cotações aí pelo celular, né? Porque por enquanto nós não temos notebook. E eu acho que vai demorar um pouquinho pra comprar notebook, né? E a Amanda tá ensinando a tatar aí e fazer cotações e tudo mais, né? Então, venha fazer sua cotação. Porque os melhores preços você vai encontrar só aqui na Voar Mais. Segundo link aí de baixo na descrição. Olha lá elas, ó. Isso aí, trabalhar. A Amanda faz cotação no celular, né? Mostra aí como é que tu faz sua cotação, amor. Olha ali, ó. Aí. A Amanda olha no nosso sistema, pelo celular. Responde vocês aqui no celular, no WhatsApp. E a calculadora. Você usa a calculadora no relógio. Tem que ser. Por enquanto que não tem computador, tem que ser assim. Nós improvisamos. Nós improvisamos, ó. Só aí. E é isso. Todo mundo trabalhando. Eu espero que você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. E se inscreve no canal que vai vir muita novidade. Só que estamos esperando essa menina aqui sair de quarentena. Quarentena. Tá doida pra dar um rolê. De rolê. Quer conhecer Portugal. Quer comer um sushi. Sushi. Mas é isso aí, galera. Estamos trabalhando aqui firme e forte. Se você quer emagrecer. Quer mudar sua alimentação. Quer mudar sua vida. Primeiro link aí debaixo na descrição. É um e-book para emagrecer. E o segundo link é pra fazer cotações de passagem com a gente. Ok? Com nós. Então até o próximo vídeo. Fica, Deus. Ó, trabalhando firme e forte. Aquele pique. Ninguém para. Quem não para? É um e-book para.